E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos de novo aqui de ProClubes pra vocês, galera. A gente jogou aí duas partidas no primeiro episódio. Vocês curtiram. Então a gente vai continuar a saga do goleirão Cavuco aqui no ProClubes. Eu não sei aqui como que funciona essa parada aqui de entrar em um clube. Se a gente pode buscar clube de amigos. Não tem nenhum amigo. Personalizar parâmetros da minha busca. Tá buscando clube aqui, tá buscando qualquer clube. Tem quatro atacantes, dois meio campista e nenhum defensor ali. O idioma é espanhol. Tá precisando de jogadores ali. Eu ainda não vou me candidatar a isso, não. Vou pegar mais experiência aí no ProClubes aí, melhorar o nosso parâmetro. Quem sabe apareçam times melhores pra gente conseguir aparecer, né? Então vamos lá de partida improvisada mesmo. Vamos ver se a gente acha uns brasileiros pra jogar junto. Ou se só gringo. A galera ali ó, da gringa. Já deu certo. Já fechou a equipe. Tá aí. Vai começar a partida. Vamos ver se tem algum aí brasileiro aí na nossa equipe. Ou se só tem os irmãos de novo. Boa, hein? Vai lá, Popeye. Come o espinofre e manda a bala. Que passe. Nossa senhora. Que defesa. Uh, passou. Ih, é o perigo. Cruzar. Aí não tem jeito, né? Os cara deixam chegar assim frontal e é gol, a caixa. E agora? Ah, vai fazer o pênalti, né? Bem devagarzinho pra bola. Olha que sacanagem. Droga. Não pulei. Achei que ia jogar no meio de novo. Ih, 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 ih. Será que é tua, goleiro? Ui. Ui. Ih. Ah, velho. Tá de sacanagem. Agora, hein? A cobrança é de falta. Só fazer. Nossa. Lá vai o piche. Nossa, Bi. Que azar. Aí, ó. Cara, que goleiro maldito. Nossa. Levantou. Não, filho. Pedido. Ah, velho. Vai te lascar. Pelo amor de Deus. Quatro gols só no primeiro tempo. Coisa horrorosa. Agora, hein? Um golaço. Até que fim. Que golaço, hein? Que bolão, hein? É pra fazer o segundo. Isso. Vamos ir buscando empate. De novo do marinheiro para o pai. Ó a chance do chute, ó. Ó. Hum. Ia vim colocadinho. E aí, não. 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 Contra-ataque. Contra-ataque. Boa. Sobrou. E agora? Toca aqui. Ih. Ah, um atrapalhou o outro, moço. Ó o Popeye. Ó o Popeye. Só foi o falar. Boa bola. Boa bola. Isso. Agora. Pra fazer o terceiro. Golaço. Vamos em busca. Vamos buscar. Ah, vai deixar? Vamos ao cartão vermelho? Amarelo. Ó a cobrança de falta. Nossa. Papai é o goleiro não, vagabundo. Ó. Ó a cagada. A defesa. No rebote aí. Não tem o que fazer, né? Eu já fiz o milagre de defender a primeira. Fim de papo. Teve a chance de reagir a equipe. Mas tomamos um gol agora no finalzinho. E matou, né? Subi ali bem. Mas tomei cinco gols, hein, galera? Aí, voltando pro menu. Vamos fazer mais outra partida aqui. A gente vai melhorando, né? A cada jogo a gente vai melhorando. Os gols que eu tomei não foram culpa minha. Ah, o cara... Eu já tinha defendido a bola. O cara fez um pênalti. Depois que o atacante chutou. Olha lá. Então, o Zé Mané, que fica... Parece que nem tá controlando. Opa! Tô de goleiro, filho. Eu tenho... Eu tenho canal no YouTube. Eu faço um moto caída de goleiro. E aí, o pessoal tá pedindo pra mim fazer ele pro clube, né? E eu tô gravando, hein? Vamos ver o que vai virar. Só que você defender contra o computador é mais fácil, né? Você já... Ele sempre chuta do mesmo jeito, né? E agora aqui não. Aqui os caras surpreendem. Ixi, primeiro... Opa! Aqui não. Vamos ver no escanteio, né? Eu fico... Eu fico com medo de... De sair e não achar nada. É... E aí eu prefiro ficar no pé da trave mesmo. Não. O goleiro, principalmente... O goleiro mesmo é... No 2015 eles tinham dado uma boa avançada nos goleiros. Aí do 2015 pra cá eles não modificaram em nada. Acho que ele nem gosta do Messi, né? Ele tem a oportunidade de criar um jogador dele, ele cria o Messi. Ai, ai, ai. Aê, filha da mãe! Aqui não. Se você contar que o cara pede a bola ali, nada a ver pra trás ali, se aperta sem querer, ele pega e toca ali pro mais perto, que atrapalha tudo a jogar. Ah, tá bom, né? Estão conseguindo atacar, mas pelo menos tá tomando gol. Ih, ih! Nossa, velho, que bote! Boa! Faz, filho! Nossa! Que merda! Ó, 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 sacanagem aí, ó. Ó. Olha, ainda conseguiu ainda. Danielquinho. Esse cara acho que não tá jogando, porque não é possível. Olha que... Que vagabundo. Ó. Boa, roubou. O outro time deve tá puto. Hum, na troca de novo, velho. Ah, droga! Puta merda! Olha isso, velho. Pulei tarde. Bosta. Aí! Dois em um. Dois... Ah! Golaço! Que golaço! Tchupa! Tchupa, tchupa! 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 Agora, hein! Uou! Aí! Ah! Faltou um beicinho! Ui! Eu também não! Ui! Ah! Pra fora, corno! Agora que no finalzinho que ele tá... Tá gastando gás dele. Chuta! Hum! Mireloardo! Mire tu... Mireloardo, Cusson! Aí, ó! Aí, ó! Aí não, filho! Aí tá tirando! E aí, travou minha internet! Não sei nem o que que tá acontecendo! Caralho! O que que tá acontecendo, meu Deus do céu? É sério isso? Puta merda! Puta merda! Perdi a conexão, moço! Que sacanagem! É, galera! Vou ter que encerrar o episódio por aqui! Perdi a conexão! Olha aí! Infelizmente, não estou conectado! Perdi a conexão mesmo! Caiu! Mas é isso aí! A gente tava jogando bem nessa partida! Fazendo grandes defesas! Fiz amizade aí com o pessoal! E quem sabe dá certo arrumar um time agora! Vamos ver aí na hora que a internet voltar! Beleza? Forte abraço! É nóis! Valeu! E fui! Fiz amizade! Fiz amizade! Fiz amizade! Obrigado.